Valeu Leonardo Obrigado 15.2 Esse é o momento em que ele fala Da cura do cego Explicando a questão Da terra, da água e tal Porque ele fala aqui Que ao que era cego de nascença Restituiu a visão Não pela palavra e sim pela ação Agindo deste modo, não por acaso Ou sem motivo, mas para dar a conhecer A mão de Deus que no início modelara o homem Então tem uma analogia Entre esse gesto de Cristo E a mão de Deus que modela o homem no princípio Ele diz aqui Que as obras de Deus são a modelagem do homem Que foi feita por ação segundo a escritura E aí cita o Gênesis O Senhor tomou Tomou do lodo da terra E plasmou o homem, o famoso barro Foi por isso que o Senhor Cuspiu por terra Fez um pouco de lodo E o espalhou sobre os olhos Indicando como acontecer A primeira criação E para os que eram capazes de entender Manifestava a mão de Deus Que modelara o homem a partir do lodo Então ele cospe no chão De terra Para gerar terra molhada Que é lodo Que é parro E aí ele usa justamente a terra molhada Para curar o homem Justamente porque o homem Ele foi feito disso A gente tem então Meio que espelhada Meio que esse ato como sendo uma imagem Enfim Tipo da Mesmo motor É, tipo a atitude é a mesma Pega o barro e Mesma energia Faz o homem Por assim dizer Mesma massinha É, mesma massinha Mesma massinha E justamente é o Deus que está fazendo Agora é o Deus filho Não é o Deus pai É a versão encarnada Do Gênesis É, é a versão encarnada Do Gênesis Pode ser Pode ser Eu achei isso muito legal É interessante Eu não tinha prestado atenção nisso É um paralelo Eu lembro de até ter achado estranho Quando eu li isso Na primeira vez na Bíblia Tipo Ah Jesus cuspiu no chão Sabe Uma falta de educação Tá ligado Fica estranho Eu nunca tinha entendido direito Aí agora Travou de novo essa desgraça Travou pra mim Travou Voltou Eu disse Não, a saliva ali é poderosa É como aquele redondo No Ironman É, pois é Agora Que isso não sirva de desculpa Para cuspirem no chão Isso é falta de educação Obviamente Nós somos relas mortais Ele pode A não ser que você vá curar o olho de alguém com isso Eu acho difícil Mas sei lá É Salvação é obra do verbo? Isso Eu destaquei É Jeremias A afirmar que o verbo nos plasma no seio materno Da mesma forma Paulo E aí ele vai trazendo citações Assim, pois Como somos modelados pelo verbo no seio materno O mesmo verbo remodelou os olhos do cego de nascença Então Alô? Esse raciocínio aí É que você fez uma cara que eu tinha caído Mas eu entendi errado Dois pontinhos Manifestou assim publicamente aquele que nos plasmou secretamente Visto que era o próprio verbo que se tornara visível aos homens E ao mesmo tempo mostrou a antiga modelagem de Adão Aí, ó Isto é, como fora modelado e qual a mão que o modelou Por meio de uma parte mostrou a totalidade Aquele senhor que formou a visão é o mesmo que plasmou o homem todo Cumprindo a vontade do pai Show Não marquei nada em 15-3 Foi 15-3 isso, né? Isso 15-4 Aí eu só, pra resumir 15-4 Desculpa Erram portanto os valentinianos Bom Um ótimo resumo Resumo do Contra as Heresias inteiro Pode fechar o livro já Resumiu bem Tá Está claro que a terra com que o senhor remodelou os olhos do cego É a mesma com que o homem foi modelado no princípio Porque não é lógico modelar os olhos com uma matéria E o resto do corpo com outra Como não o é que tenha modelado o corpo e outros olhos Então ele fala diretamente Que é como se você estivesse restaurando alguma coisa que estava quebrada Com a própria matéria de que aquilo é feito Então é como você tem uma porta de madeira que quebrou Tu não vai restaurar com outra coisa que não madeira Tu vai pegar uma madeira e vai colocar ali no lugar Tudo bem que na internet hoje em dia Não sei se tu já viu Ninguém vai saber O cara pode simplesmente girassol dentro É, o maluco põe tipo miojo É, miojo Mas é que tá Essa galera está usando esses recursos aí Porque eles não podem usar madeira de verdade Tipo eles não devem ter a disposição Enfim Deve ser caro Mas ao fim e ao cabo a forma tem que ser copiada Algum elemento metafísico tem que ser igual É né Sim, tem que ter alguma coisa meio análoga ali Próxima E o fim também É, tem que quebrar o galho Tem que quebrar o galho metafisicamente Mas é isso né Deus ele tem os recursos todos né Ele não precisa disso Não precisa ficar se preocupando E não, vamos usar o miojo aqui Pra curar o olho do cego Porque é mais econômico Ele vai lá e cura mesmo Pega a própria matéria de que o homem é feito E cura o homem No caso O homem é feito de barro Então ele pega o barro E plasma o barro ali no olho Nos olhos do cego Aí ele faz uma outra referência aqui com o Gênesis Que ele fala aqui Que quando Adão se escondeu por causa da desobediência O Senhor foi a ele pela tarde E o chamou dizendo Onde estás? Conhecemos essa passagem já Isso porque Nos últimos tempos O verbo de Deus veio chamar o homem Relembrando-lhe as obras entre as quais vivia Depois de se ter escondido de Deus Então parece que isso no Gênesis Também é uma imagem do que acontece hoje Do que aconteceu no futuro Ou seja É uma imagem do fato de que Deus nos chama Depois de estarmos por muito tempo sumidos Que é o que aconteceu A gente está afastado do pai desde a época do pecado original E Deus O verbo de Deus Agora Vem e nos chama E chama justamente o Adão Nós somos descendentes do Adão Lá nos primórdios foi com o Adão literal Hoje é com nós Os descendentes do Adão E aí tem outra ligação que dá pra fazer aqui Eu não sei se o Irine eu tinha isso em mente quando ele fez Mas eu acredito quando ele escreveu isso Mas eu acho que dá pra fazer É que Deus disse Onde estás? Então Deus usou a voz dele O verbo dele A palavra dele A gente poderia dizer E hoje quem nos chama Depois desse tempo perdidos É justamente o verbo de Deus No caso o verbo encarnado O próprio Jesus Cristo A gente vai ter que verbo de Deus A gente vai ter que verbo de Deus